Vocês sabem que por três anos comentei o belator na ESPN. Como a equipe de transmissão era só eu e o Arya Guiar, meu papel não se limitava a analisar o que estava vendo, mas também a trazer informação. Diferente, por exemplo, da equipe da Rede Globo numa transmissão de futebol, em que o repórter de campo traz a informação e o comentarista na cabine só analisa. Por isso, nesse tempo, naturalmente, desenvolviu uma relação com a equipe dos irmãos Freire, Patrício e Patrick, que eram as maiores estrelas do belator para o mercado brasileiro. Essa relação, inclusive, propiciou as duas luvas do belator que eu tenho autografadas por eles no meu cenário. Eu estou dizendo isso porque já conversei bastante com a equipe do Patrício nesse tempo e em nenhuma ocasião, zero vezes, eu ouvi, mesmo em off, que é aquela conversa informal que o jornalista não publica, que o cara tinha desejo, ou pelo menos pensava, em manobrar para migrar para o UFC. Nem quando ele estava na última luta do contrato. E vejam bem, nesse instante, seria interessante, até do ponto de vista comercial, citar o UFC em público para abrir concorrência e conseguir mais dentro do próprio belator. Pelo contrário, não foram poucas vezes que o Patrício criticou publicamente o Dona White e seu estilo de gerenciamento. O cara, então, sempre me passou a imagem de company man, aquele que veste a camisa, está fechado com a empresa, sua causa, às vezes, até em detrimento da própria. E, para ser sincero, eu meio que sempre admirei isso. O cara cresceu e se desenvolveu lá, virou lenda, o maior da história do evento. É bacana essa fidelidade num mundo tão promíscuo. Ainda mais quando a gente sabe, tem certeza, que um competidor desse patamar invariavelmente tem aquela coceira de provar que é o melhor, ser reconhecido como tal. Mas não, ele dizia que lutaria com o Aldo, com o McGregor, depois com o Rollo e o Volkanovski, campeões de gerações diferentes no UFC, mas só se fosse copromoção e o Dona White incluísse o Bellator na jogada. Algo fantasioso, 100% inviável. O Patrício sempre soube disso. Aquilo ali era só se as declarações foram produção de conteúdo, criar assunto. Pois bem, meu amigo, algo mudou. Porque essa semana, pela primeira vez em talvez uma década, o tom do Patrício foi completamente diferente. Abre aspas para o que foi dito ao meu amigo Guilherme Cruz no podcast de trocação franca do site MMA Fighting. Eu acho que a minha carreira merece uma ida para o UFC, ainda mais sabendo que se eu sair como campeão do Bellator, a gente chega perto de fazer uma grande luta logo no primeiro combate. Vejo com bons olhos e acho que agora é o momento, é o único momento. Não queria me despedir dessa maneira do Bellator, mas entendo que é o momento. Bom, o que mudou para a vontade do cara ser manifestada dessa forma depois de tanto tempo? Mudou que o Bellator acabou. O evento do Scott Coker será incorporado, comprado pela PFL. Já está tudo alinhado e discutido. É só uma questão de assinar e anunciar. E as coisas, naturalmente, vão mudar de forma drástica para 2024. Vão criar um evento completamente novo. Por exemplo, o Scott Coker não será mais o seu patrão. Patrício provavelmente vai perder o posto de campeão dos penas e ter que se inserir num torneio de um ano ou coisa do tipo. E se haverá uma mudança de casa tão brusca quanto essa, por que não aproveitar o momento e finalmente se dirigir para o maior evento do mundo? Para tentar ver como se sai contra o pessoal mais hypado, como se sai naquelas lutas projetadas pelos fãs durante tantos anos. Só que como a gente sabe que timing é tudo nessa linha de trabalho, a grande questão passa a ser. Não está tarde demais? O Patrício completou agora 36 anos, tem 42 lutas profissionais de MMA e acabou de ser nocauteado pela primeira vez na carreira. E aí, com essa idade, vindo de duas derrotas, vindo do Bellator, será que Dana White estende a mão? Vamos analisar com calma. A comparação mais óbvia vai ser com o Michael Chandler, que foi recebido pelo Dana com 34 anos, mas vindo de vitória sobre um ex-campeão do UFC, o Ben Henderson. Então aí já temos duas vantagens competitivas do Chandler sobre o Patrício, idade e última jornada. Só que o Patrício também tem vantagens. É o atual campeão, coisa que o Chandler não era, e nocauteou o próprio Chandler na divisão de cima. Patrício, de fato, perdeu as duas últimas, mas como foram contra o Sérgio Pets, ele tentou fazer história e virar o primeiro triplo campeão de um grande evento de MMA. Pra isso, lutou pela primeira vez em quase 20 anos de carreira com 61 quilos. Não rolou. Patrício não se apresentou tão bem quanto na categoria de origem, e o Pets estava mais rápido e dinâmico. Só que ali foi um esforço físico do cacete. Não dá pra culpar o cara por tomar esse tipo de risco. Sair da zona de conforto por um feito dessa magnitude. O que pega mesmo é o nocaute em um minuto, em julho, pra um japonês anônimo que estava 10-3 no MMA. Sim, a luta foi com 70 quilos. De novo, Patrício não perdeu na sua categoria de origem. Aliás, com 66 quilos, ele tem uma derrota em 8 anos, e que foi devidamente vingada. Aquela contra o AJ McE. Também é verdade que ele aceitou o desafio dias antes, talvez por impulso, por querer apagar o amargo sabor da derrota pro Pets. Mas ainda assim, o nocaute está lá no cartel dele. Com tudo isso dito, a minha impressão é que se o Patrício conseguisse livrar do contrato com o Bellator, de forma amistosa, né, depois de tantos serviços prestados, ou não materializar a transferência pra PFL, o Dana White o abrigaria sim. Porque ainda que não venha no melhor dos momentos, é melhor feito do que perfeito. De novo, é o maior nome da história do Bellator, e pode instantaneamente aumentar o nível de competitividade no peso pena do UFC. Isso num momento em que Volkanovski e Holloway transformaram a divisão num verdadeiro deserto. Se o campeão bate o Ilieto Púria, não tem outra opção. Só que pra isso acontecer, Patrício precisa aceitar um corte salarial extremamente doloroso. Vai ser o investimento da vida dele. No caso do Chandler, deu muito certo. Lutou pelo cinturão, contra a Poirier, Gates, vai pegar o McGregor. Em todos esses casos, ganhou bem mais do que ganhava no Bellator. O Atan foi outro que investiu e se deu bem. Na gravação do Inimigos Entrevistam, ele disse que a bolsa dele de campeão no Glory era de 150 mil dólares. E a primeira vez em que atuou no UFC, o contrato era de 50 mais 50. Ou seja, 50 pra lutar e mais 50 em caso de vitória. Como ganhou e recebeu o bônus de melhor nocaute da noite, empatou os 150 mil. Hoje, o Poiton que tá disputando cinturão rodada após rodada, tá recebendo muitas vezes isso. Então, deu tudo certo. Só que o caso do Patrício é muito mais delicado. Primeiro porque ele não tem muito tempo. Talvez mais dois, três anos, a carreira tá perto do fim. Por exemplo, não me lembro de um peso pena top com 40 anos. Segundo que, como o maior nome da história do Bellator, o Patrício hoje embolsa bem mais do que o Poiton e o Chandler embolsavam. Eu chutaria que tá mais pra casa dos meio milhão de dólares do que de 150 mil. E é papo disso já ser mais ou menos a bolsa do Volkanovski. Então imagina só a trolha aceitar uma redução de pagamento de 5, 4, 3 vezes, sabendo que se tudo der certo, você volta mais ou menos pra onde tava. É uma decisão dificílima, em que o Patrício precisa querer muito lutar no maior evento do mundo, se provar por lá, mesmo que perca dinheiro logo na reta final da carreira. Vamos ver. Mas claro, essa é apenas a forma como eu tô digerindo a situação, os meus dois centavos. O que vocês acham de Patrício Pitbull versus UFC? Vai dar samba? Dana White vai receber? O Patrício vai tomar, topar tomar essa facada? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não deixa esse canal sem deixar o like, por favor. É a forma como você retribui o nosso trabalho. E não percam o último vídeo do canal, que foi o Inimigos Entrevistam com Alex Poitain Pereira. Entrevista de 20 minutos, muito legal. Uma sabatina, eu, Laerte Coutinho, perguntando coisas pessoais, sobre as trajetórias, sobre a vida do cara. E a gente descobriu muita coisa importante sobre esse grande personagem do MMA brasileiro. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.